Quando eu fui escrever esse livro, O Tempo do Olímpico do Encontro, A Necessidade e o Papel do Deserto em Nossas Vidas, eu terminei muitas coisas, mas eu não consegui entregar para o pessoal da fé ego. E aí uma angústia tomava conta de mim até que um dia eu sonhei. Eu sonhei com uma música que eu fiz, um momento de profunda dor, quando eu um dia cheguei para minha mãe, com vinte e poucos anos, e disse, mãe, eu vou sair de casa. E ela disse, meu filho, não saia, vai dar tudo errado, tudo errado. Não, mas eu vou sair, vai dar certo. Ela olhou para mim e fez, eu queria lhe pedir uma única coisa. Não importa como você esteja, quando você perceber que tudo deu errado, volte para casa, que a gente comece tudo de novo. Não importa. Eu, não, tudo bem, achando que ela vai no modo drama. Mamãe, já não está gista para caramba, vocês sabem disso, não é? Aí eu fiz, tudo bem. E o último pedido, qual é? Meu filho, por favor, volte vivo. Aí eu, poxa. Sete meses depois, eu já era espírita. Eu tinha perdido tudo. Todas as pessoas. Eu tinha deixado o movimento espírita. Eu estava com uma dor tão profunda, num sofrimento tão atroz, que eu morava num apartamento, e três noites eu fiquei na varanda calculando como cair para morrer. Porque era quarto andar. Então, podia que eu ficasse paraplégico. Então, eu tinha que cair assim para adorar o pescoço e morrer. E aí, toda vez que eu pensava e me matava, eu dizia, mas, meu Deus, eu não morro. Eu li memória de um suicídio. Vou acabar com minha mãe. E aquela angústia, a vontade de pular imensa. Três vezes, graças a Deus, por ser espírita. Eu acho que somente por isso. Por saber que não existia morte, eu não me matei. E com muita vergonha, muita vergonha, mas muita vergonha mesmo, eu voltei para casa. Mas não houve julgamento. Houve um silêncio. Eu lembro que meu irmão mais velho estava em casa, e ele sentou no sofá e fez somente assim. Senta aqui no meu colo. E pronto, ficou me afagando. Talvez ele nem lembre disso, mas eu lembro. Porque já estava doendo demais para ser acusado. Eu queria só ser acolhido. Eu estava com muita vergonha. Eu não queria nem voltar para o movimento espírita. Tenho aberto recentemente uma casa espírita lá, chamada Corrente Esperança. Então, eram pessoas que nem sabiam quem eu era. Aí, eu fui para lá. Comecei a frequentar, ir para as reuniões, as minhas palestras e tal. E um dia eu estou lá, e a pessoa queria dizer, olha, o presidente sempre queria falar com você. Vem aqui. E aí, eu entrei na sala média de um, que ele estava incorporado, como é em toda a casa. E eu nunca tinha contado para ninguém que eu tinha tentado me matar, porque eu tinha tanta vergonha disso. Quando eu coloquei isso no livro, o Fátima me disse, Rosandro, se prepare, porque algumas pessoas vão ser consoladas, mas outras vão te criticar. Eu pensei, eu prefiro me concentrar nas que podem se sentir identificados com a minha normalidade de humano que sou, porque a gente não é melhor do que ninguém, porque está aqui em cima. Porque o ouvido mais próximo para escutar o que eu falo é o meu. Quem mais precisa do que está sendo dito aqui sou eu. E aí, o mentor disse, meu filho, você deu trabalho a gente. Aquelas três noites, nós estávamos do seu lado, e ninguém ia deixar você pular. Porque nunca esqueça do que Paulo disse, nada no mundo vai nos afastar do amor de Deus. nada. E aí, eu percebi a importância do deserto. Seus títulos não valem nada. Seus amigos influentes não valem nada. Seu pseudo conhecimento não vale nada. Ninguém entra com você lá. Deus também não entra. Porque Deus já está lá lhe esperando. Para lhe reerguer. Para forjar uma nova criatura. Para depois dessas experiências de idas e vindas do distanciamento do Pai Celeste, a gente possa se encontrar. Porque quando eu encontro Deus, eu lembro que sou dele filho e sou dele imagem e semelhança. Encontrar Deus é reencontrar-se. Encontrar Deus é se soerguer. Nós fomos convidados por Jesus a encarnar no Brasil com uma tarefa de nos curar a alma. Sendo o Brasil um hospital, é muito estranho que a gente espera que aqui não seja um lugar cheio de doentes. Esse centro de convenções nada mais é do que uma sala de recepção de emergência da UPA Celeste. Nós somos a prova viva, viva de que essa doutrina nos transforma e de que esse país nos acolheu. Como me disse num áudio de WhatsApp, uma irmã querida que está aqui nesse auditório, Daniela, ela disse, o Sandro, quando a gente lê Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, a gente percebe que o plano político é completamente secundário ao amor. Completamente secundário. Nós não vamos desistir do Brasil, nós não vamos desistir do amor, também não vamos desistir do Cristo. Ele de nós jamais desistirá. Todos os recursos que existem no imenso amor de Deus serão usados para resgatar qualquer ovelha que pense que pode se projetar para longe do coração do Pai. Nós estamos aqui para forjar uma nova civilização tolerante e respeitosa, mas falta em nós a ética da vida cotidiana, os pequenos gestos de dignidade para que a gente também sinta orgulho da civilização que nós construímos. Muita paz, meus irmãos. Aplausos.